O corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã de ontem, às margens da MT-242, que liga Sorriso à Nova Albiratã. O homem foi identificado como Eduardo de Lima Miguel, de 30 anos. Segundo a família da vítima, Eduardo estava desaparecido há aproximadamente uma semana. A equipe de socorristas do pedágio foi acionada e a informação inicial era a de que a vítima tinha sido carbonizada, mas a hipótese foi descartada pela perícia. Não, não tinha vestígios de ter sido carbonizado, não. A situação em que ele encontrava se dá ao fato do estado de decomposição, também ele ter ficado exposto ao sol durante esses seis dias. O corpo foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Sorriso para ser melhor examinado. Segundo os peritos, o homem apresentava sinais de espancamento. A vítima apresentava feridas contusas na região da cabeça, com fratura de crânio. Então, provavelmente, essa ferida pode ter sido provocada por instrumentos contundentes. A paulada, uma barra metálica, um pedaço de madeira, tudo isso pode ser o instrumento que pode ter provocado essas feridas. As informações de que o rapaz teria sido baleado também foi rejeitada pela perícia. A Polícia Civil já está investigando o caso e trabalha com a hipótese de execução. A motivação e os autores do crime estão sendo identificados.